Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou o Asvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Ninguém Vai Te Salvar, de 2023. É um filme de aliens que foi escrito e dirigido por Brian Duffield, o mesmo cara que escreveu A Babá e Aquele Ameaça Profunda, que a gente já falou aqui no canal dos dois. Ele gosta de um alien, né? Gosta, gosta. Ele tem uma coisa ali, ele tem uma identidade. E o filme estrela uma moça chamada Caitlin Dever, que eu reconheço como a Loreta de Justified, um papel recorrente que ela fez na série quando ela era adolescente, que é uma série que eu gosto muito e que ninguém mais lembra que existe. Ninguém Vai Te Salvar é um filme de extraterrestre que tem muitos desses elementos mais tradicionais do gênero, com um disco voador e aquele alien cinza cabeçudo. E filmes de abdução alienígena desse tipo específico são uma coisa que nunca me pegaram muito. Pra mim também não. Alien, em geral, eu acho maneiro. Tipo, Enigmas de Outro Mundo, Alien. Pô, Alien Fugitivo. Mas disco voador que chega, taca um raio de luz e rouba a vaca da fazenda de não sei quem? Aí, porra, aí não dá. Aí é demais. Mas felizmente, parece que de alguns anos pra cá, a gente tá tendo uma nova leva de filmes de terror extraterrestre que usam esses clichês tradicionais de alienígenas, mas subvertem eles e fazem muita coisa criativa em cima. Eu tô me amarrando nessa leva. São uns filmes do tipo Aquele Vastidão da Noite, que a gente já falou aqui. O Nope, do Jordan Peele. Pô, o Alien Fugitivo. E agora, esse filme, que são todos filmes com conceito bem diferentes e que são bem executados. Esse Ninguém Vai Te Salvar estreou direto nos serviços de streaming e foi um sucesso imediato, assim, quando ele saiu lá na gringa. E a galera começou a falar muito dele na internet e quando ele veio pra cá, foi meio que um reflexo, assim. O que é irônico, porque um dos aspectos que mais chama a atenção do filme é que ele não tem diálogo. É só uma frase solta ou outra, assim, mas muito pouca coisa. E isso dá logo a impressão de que vai ser um filme conceitão e chato. Mas a real é que o filme é justamente o contrário. E ele compensa a falta de diálogo numa trama extremamente acelerada, com muita coisa acontecendo o tempo todo. E uma tensão constante ali, porque boa parte do filme é a protagonista fugindo dos aliens e tentando sobreviver ali a essa loucura que tá acontecendo. Então é um filme que faz um negócio bem diferente e que funciona bastante. Antes da gente falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram, ninguém vai te salvar, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal, além de apoiar a gente, né? O que é sempre bem importante também. Apoia a gente. Então é isso, e vamos à trama. A protagonista de Ninguém Vai Te Salvar é a Bryn. Ela mora sozinha nessa casa, meio isolada, numa cidadezinha pequena. E ela parece ser uma pessoa que tem problemas ali com a população da cidade. Ela é meio solitária, ninguém interage muito com ela. Mas o que rola com ela aqui é que uma noite ela acorda com os alienígenas invadindo a casa dela. E não tem muito mais do que isso no filme. É a protagonista lidando com os ETs em uma situação que vai escalando cada vez mais, com os ETs mostrando habilidades e armas diferentes e mais poderosas. Tudo isso enquanto ela vai lidando com os próprios traumas ali do passado. E ela não consegue pedir ajuda pra ninguém. Em parte porque ninguém da cidade gosta muito dela, mas também porque os ETs já estão começando uma invasão geral ali na cidadezinha. E talvez do mundo todo, né? A gente não sabe ainda. Resumindo, ninguém vai salvar ela. Como a gente falou, isso tudo é feito sem diálogo. Mas ainda assim, o filme tem muita história pra contar ali sobre a personagem, sobre o passado dela, os traumas e o que ela tá fazendo ali no momento. Então o filme faz um trabalho muito bom de direção e atuação pra mostrar tudo isso pra gente visualmente sem diálogo. A menina, a Caitlin Dever, inclusive, tá dando um show de atuação porque ela carrega o filme inteiro nas costas, né? Afinal de contas, ela é a única personagem humana ali que tem alguma relevância. Então a gente tá sempre acompanhando ela em todas as cenas do filme. E ela passa muito bem ali, tudo que a personagem tá sentindo, tá raciocinando, só com gestos e exclamações. É tudo muito bem feito. A gente sempre reclama de filme aqui que insiste em colocar diálogo expositivo explicando o óbvio. E esse filme é tipo o extremo oposto disso. O que você precisa entender da história tá ali explícito ou implícito nos visuais. A gente saca no começo, por exemplo, que a mãe da protagonista morreu porque ela vai visitar o túmulo da mãe. E se você ver a data lá, você percebe que foi uma morte relativamente recente, uns 3, 4 anos. E nesse tempo todo ali, a protagonista tá vivendo sozinha então. E aí as interações que ela tem com outras pessoas ali no começo, ela tenta cumprimentar o vizinho dela e ele fecha a cara e ignora. Ela recebe uma ligação na casa dela que é só alguém xingando. Ela nem escuta, ela só desliga o telefone de novo como se fosse uma coisa corriqueira. Tudo isso tá lá pra estabelecer ela como a persona não grata da cidade. Então ela realmente só tinha a mãe, a mãe morreu e agora ela tá sozinha ali. O que tem mais destaque de todas essas interações é um casal mais velho que a gente vê ali num plano detalhe que o cara é o chefe de polícia da cidade. Aí a gente vê ela se escondendo desse casal no começo pra não ter que falar com eles. Até aí eu na rua com qualquer conhecido, então não achei tão estranho. A gente descobre então que esse casal são pais de uma amiga de infância da protagonista. Fica implícito que eles têm um atrito ali com a protagonista, né? O que é confirmado depois quando ela entra na delegacia mais tarde pra tentar pedir ajuda e a mulher cospe na cara dela. Isso junto com uma reação de ódio ou indiferença ali do chefe de polícia e dos demais policiais presentes, justifica também o porquê da protagonista não pedir ajuda pra autoridades depois de sobreviver a primeira noite de invasão de alien ali, né? Aquela galera provavelmente não vai estar interessada em ajudar ela nem escutar o que ela tem pra falar. E eu acho que daí que vem o título do filme também, né? Porque realmente nem a galera que tava lá pra salvar ela vai fazer isso. E o filme também é bem direto ao ponto, o que ajuda muito essa questão de ele não ter diálogo. Logo, uma das primeiras coisas que acontece é a protagonista sair de casa e ver um círculo esquisito ali na grama, tal qual sinais, né? A referência óbvia, a gente não pode deixar de fazer. Que é o rastro que as naves alienígenas deixam quando elas passam ali. E tem um suspense, um terror ali, quando a menina tá indo pra cidade pedir ajuda e a gente vai vendo que tem várias marcas dessas espalhadas ali em vários lugares. Até quando ela tenta pegar um ônibus pra fugir da cidade, vem um plano de cima que a gente vê que as marcas estão ali também. Aí a gente tem uma ideia da dimensão desse ataque. E eu gostei também que o filme não finge ser o que ele não é. Em 10 minutos de filme já começa o ataque de alien. Isso me surpreendeu muito, porque filme conceitão demora pro bagulho engatar. Ah, mas são aliens ou é a cabeça dela que tá imaginando isso? Não, não tem. No começo ainda tem um suspense ali, mas é mais em relação à figura deles do que a ser alien ou não. Porque você vê eles desfocados ali no vidro, ou passando assim muito atrás, mas já é um formato esquisito. Até que em 20 minutos já tá o alien todo lá, você já vê pé, já vê a cabeça. E eu achei a direção aqui muito boa também. Uma parada que é muito legal que eles fazem é o uso dos planos gerais aéreos, que é um recurso bem comum em cinema, né? Mas aqui tem um significado a mais, porque é meio que o ponto de vista dos aliens se aproximando ali. O filme começa com um plano desses, mostrando a casa da protagonista de cima, já mostrando que os ETs estão de olho ali desde o primeiro e segundo do filme. A invasão começando é representada por um desses, é um plano zenital, se aproximando da casa, girando e eventualmente ajustando pra mirar pra janela da protagonista. Até quando ela tenta fugir ou ir de um lugar pro outro, pegar o carro, pegar o ônibus, a gente vê no plano zenital também, acompanhando ela como se ela não tivesse escapatório. Os ETs estão indo atrás. O primeiro plano dela dirigindo, inclusive, eu achei bem foda, porque eles filmaram um lago que tava refletindo o céu ali. Então dá uma impressão de que ela tá passando com o carro do lado de um buraco ali, cheio de nuvem. Eu achei muito bom o visual, eu nunca vi nada parecido assim em filme. E é aquilo do filme ser bem dinâmico também. A protagonista tá sendo sempre jogada em uma situação de tensão diferente e a direção coordena tudo muito bem. É um filme muito tenso. Tem aqui muitos momentos que são a protagonista escondida ou presa em algum lugar pequeno, ou ela tá embaixo da cama, ou presa do lado da geladeira, ou escondida embaixo de uma mesa, enquanto a gente vê o alien se aproximando lentamente, no fundo, fora de foco, ou chegando ali por debaixo dos móveis. E os aliens vão ficando mais espertos também. Eles passam a emboscar ela de jeitos diferentes, e acaba que boa parte do filme, principalmente o começo, é essa sequência de cenas de perseguição ali, muito bem feitas, e muito tensas. O filme tem um visual bem peculiar também, porque nas cenas da garota na casa dela, é um visual ali bem anos 50, anos 60. A casa é antiga, ela usa um figurino de época, ela não tem muito acesso à tecnologia ali, não tem celular, não tem computador, não tem nada, o telefone é antigo. E ela também gosta de música mais antiga, ela coloca disco pra tocar, pra ela dançar sozinha ali. Tipo você escutando It's My Party and I Cry If I Want You em Casa. Você não fala o balde de Leslie Gore aqui, que esse álbum é muito bom. A Mona, com 16 anos, lançou o álbum que tem Cry em todos os nomes das músicas. Ela é um gênio. Só que aí, quando a gente vê as datas dos túmulos, a gente vê que o filme realmente se passa em 2022. Então tudo isso é um recurso estilístico ali, pra mostrar como que a protagonista realmente vive isolada ali, no mundinho dela, sem nenhum contato muito extremo com a sociedade. Acho que serve também pra mostrar o quanto a cidadezinha dela é bem pacata ali, bem parada no tempo. E também acho que pode ser uma homenagem aos filmes dos anos 50, que foi a primeira era de ouro de filme de alienígenas de Hollywood. Eu gosto de um visual aqui, que são as maquetes que ela monta, que ela compra umas casas de passarinho customizada, e faz a própria cidadezinha miniatura ali na mesa da casa dela. O que é legal, porque é como se a personagem estivesse criando a cidadezinha perfeita dela ali, pra compensar que o pessoal da cidade trata ela mal e exclui ela. E o filme tem uma fotografia bem maneira também. A maior parte dele se passa de noite, então ele tem um visual que é sombrio, mas não é escuro e impossível de ver. Ele fica uma coisa meio opaca, meio obscura ali, mas que eu acho que é bem tenso e funciona. E ele usa bem o clichê do gênero, que são as luzes fortes de nave espacial, e isso acaba que dá um visual diferente pra algumas cenas ali, até porque são umas fontes de luz diferentes, e algumas tem cores diferentes. Então tem cenas que ficam com a fotografia meio monocromática, colorida ali. E a gente tem que falar mais sobre os aliens, e sobre toda essa tecnologia que eles usam, mas isso eu já acho que pode ser considerado spoiler, talvez, então a gente vai entrar na spoiler zone pra falar aqui do restante do filme. Então é isso. Pra mim, a melhor coisa desse filme foi como o Duffield usou todo tipo de clichê de invasão alienígena possível do cinema, mas praticamente todos eles têm algum tipo de variação que ele fez. Em filme de alien, normalmente, os alienígenas, eles desligam as luzes, pra denotar ali a presença deles. E nesse filme é diferente, porque os aliens simplesmente acendem a luz da porra toda no meio da noite, e o que é igualmente assustador, né? Pra pessoa que tá ali, pro protagonismo que tá ali, que tá acontecendo. Esse filme tem as naves espaciais, que tem aquele design bem clássico de disco voador, aquele que a gente conhece de desenho, de tudo. E elas demoram mais pra aparecer, porque na primeira metade do filme, eles ficam escondidos ali atrás de umas nuvens, porque tem uma tempestade sobrevoando a cidade, e nesse ponto ele é bem parecido com o Não Não Olhe, do Jordan Peele. E outro aspecto que é parecido com o Não Não Olhe também é a subversão da nave ali, porque quando a menina é abduzida, ela não enxerga direito o que tá ali por dentro, porque tá tudo meio desfocado, mas a gente consegue entender que a nave se comunica com os aliens de certa forma. Então é como se a nave também fosse uma coisa orgânica ali, uma espécie de criatura. Os aliens em si foi o que eu achei mais brabo, porque eles têm aquele visual clássico dos cinzentos, que a galera chama, né? Aquele design de ET magro, cinza, cabeçudo, com olho preto. Pô, o alien fugitivo. O alien fugitivo. Eu geralmente acho esse tipo de vilão meio tosco, mas eles conseguem fazer vários diferenciais pra tornarem eles ameaçadores aqui. A direção apresenta eles como se fossem um monstro caçando a protagonista. A gente primeiro vê o pé do bicho, que é bem bizarro, monta de um jeito esquisito no chão, não sei nem descrever. E ao longo do filme a gente vai descobrindo que tem tipos de aliens diferentes também. Os mais normais, eles são uma ameaça, porque apesar de eles serem frágeis, eles têm poder de telecinese. Então eles conseguem manipular objetos e até jogar a protagonista por aí, só com o movimento da mão. Mas aí os caras pegam esse visual de alien, que todo mundo já conhece, e fazem algumas mudanças na anatomia pra transformar em criaturas novas ali. Então aparece um alien menorzinho que pula por aí, que parece um macaco, e depois aparece um alien gigante, com braços e pernas enormes, que anda por aí como se fosse uma aranha enorme retorcida. E todos eles acabam sendo ameaçadores ali, de jeitos diferentes. E parece que tem uma dinâmica ali entre os aliens, um tipo de cultura estabelecida, porque tem vários momentos que eles só param e ficam estáticos lá por muito tempo, com o corpo parado numa posição esquisita, que parece ser um tipo de comunicação corporal que eles estão tentando fazer. Eles ficam ali parados, olhando pra protagonista como se estivessem esperando alguma resposta. Eu sei lá. O filme não tem diálogo, né? Ele não tem muita explicação pra nada que os aliens fazem. O J.K. Simmons não vai aparecer aqui falando que é um ufologista e explicar tudo o que está acontecendo. E também não é igual os sinais, que a galera fica o tempo todo teorizando o motivo da invasão ou qual é a fraqueza dos aliens. É o tipo de filme que, cara, não precisa ter nada disso. É um filme meio de situação limite ali, ele te joga no negócio junto com a protagonista, e você sabe o mesmo que ela sabe. Então se ela não sabe nada, pronto, é isso. E os efeitos dos aliens são muito bons, porque eles são computação gráfica, mas não é uma computação gráfica muito bem feita, que é um visual meio realista, mas no tempo meio esquisito ali, mas aí é parte da natureza deles também. E tem alguns momentos específicos, tipo a protagonista mexendo no corpo do alien no chão ali, que ela matou, que acho que é efeito prático e funciona muito bem, cara. É muito maneiro. Outro clichê de alien que esse filme usa é a abdução, que é aquela coisa da nave que tira o raio ali, puxa a pessoa. Mas eles usam esses raios de um jeito diferente, porque cada cor de raio tem um poderzinho diferente. Tem um que puxa a pessoa, tem outro que joga a pessoa pro outro lado, aí tem outro que só deixa a pessoa parada. E isso, além de ser interessante pra trama, isso dá um visual muito maneiro ali na fotografia do filme, e faz uns efeitos bem surreais e dinâmicos ali na cena de ação. Esse filme parece um grande videogame multiplayer, que você não vai entender nada do que eu vou falar. Mas umas coisas tipo Left 4 Dead, que você tem protagonistas humanos e os vilões são tipo aliens e cada um tem uma classe diferente, que usa um tipo de arma diferente. Não sei, me deu essa vibe. Mas essa cena que a protagonista fica paralisada com um raio vermelho, eu achei muito bem feita, porque literalmente te coloca no lugar da personagem. Você fica ali num ponto de vista limitado, porque ela tá paralisada, meio desfocado, você vai vendo o alien chegando perto dela, e não tem nada que ela possa fazer pra impedir. É uma das cenas mais tensas do filme. E é a silhueta do The Thing ali. Eu achei muito parecida, pelo menos. O negócio da cara? Aham. É verdade. Fica só o corpo dela, com os raios brancos assim atrás, que é tipo isso. Eu achei... Não sei se é uma referência não, mas eu achei bonitinho. O último clichê de invasão de alien que tem que falar aqui é a troca de corpos. Isso é bem estilo de filme dos aliens dos anos 50, que os aliens eram uma metáfora ou pra comunismo ou pro macartismo, depende aí de qual interpretação você quer colocar, que são pessoas da cidade sendo possuídas ou substituídas por aliens. No começo do filme a gente vê esse outro personagem, que é o cara que faz o delivery da cidadezinha. Ele deixa um pacote na casa da protagonista. Depois do primeiro ataque, a gente vê o caminhão dele virado, e quando o cara aparece de novo, ele tá atacando a protagonista e parece possuído com um bicho preso se movendo no pescoço dele. Mais tarde a gente vê o que são essas criaturas, que são uns bichos esquisitos, meio Lovecraftiano, uma bola gozmenta cheia de tentáculo, que os aliens cospem e aí eles entram na garganta das pessoas. O que se para pra pensar, dá até pra gente poder interpretar como se os aliens cinzentos também estivessem sendo controlados por essas criaturas, né? Mas aí também é meio foda essa revelação. A protagonista vai vendo as pessoas da cidade sendo controladas ali, e encontra todo mundo parado, olhando pra nuvem, fazendo um tipo de saudação. Uma parada que lembra um pouco até também o Invasores de Corpos dos anos 70. E eventualmente, os aliens fazem um clone da protagonista, o que é mais uma subversão de gênero ali, porque parece que tem duas coisas acontecendo. Tem pessoas que são possuídas e controladas por esse parasita, e pessoas que são clonadas. No caso da protagonista, isso acontece depois que o corpo dela rejeita o parasita, então pode ser que seja a segunda opção deles aí. Mas enfim, a gente chega no maior spoiler que a gente pode dar desse filme, que é a história da protagonista e o porquê da cidade toda odia a ela. Mas também não tem muito segredo, né? Porque se você tá assistindo o filme atento ali, dá pra você perceber. O filme dá muito destaque pra essa amiga dela, que ela não vê há muito tempo, e ela sente saudade, fica escrevendo carta. E os pais dessa amiga, aparentemente, odeiam muito a protagonista. E como a garota nunca aparece no filme, e a reputação da protagonista não é lá muito boa, então a gente já deduz que a garota morreu e que a menina tá envolvida nisso de alguma forma. E é exatamente isso que acontece. Mais tarde no filme, quando a protagonista é abduzida, os aliens fazem o truque de união mental do Spock ali com ela, e conseguem ver um flashback estilizado da vida dela. O flashback é babado, né, gente? Fotografia, maneiras, tem tudo colorido, os aliens capricham. Os efeitos bons. É. A cena é toda feita com a protagonista andando pelas próprias memórias, com todo mundo congelado ali. E o que a gente descobre nisso é que a protagonista matou a amiga com uma pedrada na cabeça durante uma briga fútil que elas estavam tendo lá, uma picuinha de criança. E o lance da protagonista é que ela meio que carrega esse trauma. Ela escreve todas essas cartas pra amiga, fica implícito que é porque ela nunca conseguiu superar isso, até porque a cidade nunca deixou ela superar isso, né, porque todo mundo fica lembrando ela disso o tempo todo. E mais pro final do filme que a parada fica um pouco esquisita, porque aí tem um alien que fica meio encucado com a situação e aí ele fica tentando entender o que tá acontecendo ali e no final parece que eles decidem ajudar a protagonista, talvez? É aquilo, né, amor? Ele não é fofoqueiro, ele tem compromisso com a informação. Eles estavam buscando conhecimento. É, da vida dos outros. E aí durante todo esse lance da abdução que os aliens fazem, a protagonista entra num tipo de transe, começa a ter umas ilusões ali, umas visões com a amiga dela e a única fala que ela tem no filme todo é ela encontrando com a amiga e pedindo perdão, que dá uma conclusão ali pra esse trauma da personagem. Fica meio ambíguo se os aliens realmente estão ajudando ela ou não, mas acho que ela acaba o filme melhor do que ela começou, né? É, certamente. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não faço nunca, mas vou fazer uma referência à Marvel, porque é um grande WandaVision, né, o final do filme. Mas o que eu acho mais curioso ainda é que os ETs veem, pô, coitada garota, né, toda fugida da cabeça, vamos deixar ela aqui, a gente deixa ela fazendo o que ela tem que fazer. Ela matou pelo menos uns três aliens ali, então eles deveriam estar meio putos, mas às vezes ela matou uma galera que era meio chata também, aí, né, vai daí. E isso, inclusive, é uma parada legal do filme, porque a protagonista, ela sabe improvisar, cara, e acaba matando uns aliens ali meio que na cagada, mas funciona. E essas mortes também não são soluções que vêm do nada, elas são preparadas na trama. O primeiro alien, por exemplo, ela mata com uma miniatura que ela recebeu no correio, a gente já sabia que esse objeto existia ali. E depois da primeira noite, que ela já sabe ali que tá acontecendo uma invasão, ela tenta se preparar melhor. E aí a gente vai vendo vários itens que vão ser utilizados ali depois nas cenas do ataque. E aí ela prepara tudo mesmo, é estilete, isqueiro, o carro dela, umas panelas com água fervendo que ela deixa ali pra usar eventualmente. E alguns desses itens são mais efetivos do que outros pra lidar com os aliens, mas amor, na dúvida, você usa tudo mesmo. No final a gente não sabe qual era o objetivo dos aliens, mas parece que eles estão tentando dar uma pacificada na galera da Terra, tentando controlar todo mundo com os parasitas deles. Quando a protagonista é momentaneamente controlada pelo parasita, a gente vê o ponto de vista dela ali, e ela tá num tipo de um mundo idealizado, bonitinho. A cena toda desfocada, surreal, cheia de efeito de borrão de luz na câmera. Fica claro que não é real o que tá acontecendo por causa disso. E ela encontra aí depois a amiga dela, adulta, viva ainda, fora de foco. E acho que isso seria meio que o cenário perfeito dela ali, mas ela reconhece que aquilo tá errado, que ela tá vivendo uma ilusão, e ela tira o bicho da própria garganta. Com uma certa facilidade até, então dá pra entender que esse bicho nem é tão difícil de tirar, mas as outras pessoas que estão sendo controladas estão felizes de viver nessa ilusão que o alien tá proporcionando pra elas. Aí no final, quando a menina tá lá sequestrada pelos aliens, eles fazem um conselho ali pra decidir o que vão fazer com ela, e acabam só deixando ela viver em paz ali na Terra com as pessoas possuídas da cidade. É tudo muito aberto à interpretação do porquê que eles fizeram isso, mas pra mim acho que foram meio que eles percebendo que ela não era igual aos outros humanos, que ela tava sendo excluída ali, que ela era meio alien na própria comunidade, e que eles não iam precisar controlar ela ou meter ela numa realidade falsa, e que era só deixar ela lá ficando com os caras possuídos de boa que ia estar tranquilo. E é o que acontece, no final ela tá lá feliz dançando com a galera, porque as pessoas possuídas pelos aliens aceitam ela muito mais do que a galera da cidade aceitava normalmente. E como a gente falou, isso tudo é muito bem feito, o filme vai variando sempre o que tá acontecendo ali, de uma forma que ele não fica repetitivo, mas acaba que no final ele também fica muito conceito e perde um pouco daquela energia de tensão ali do começo, e aí fica um pouquinho mais chato, mas de boa. O que aconteceu comigo quando eu tava vendo é que acho que depois da parte que ela é abduzida, eu não sei o que eu fiz, acho que eu sem querer esbarrei no mouse ou alguma coisa assim que eu tava vendo no computador, e eu tirei o som do filme. E eu não percebi. Eu assisti uns 10 minutos de filme sem som, achando que era uma escolha artística. Quando aconteceu alguma cena que era pra ter som, eu falei, peraí, eu acho que tá errado. Teve umas duas cenas que eu achei que o filme tinha travado. E a Mona parou e ficou assim, olhando pra tela e eu, ué. Mas no final, Ninguém Vai Te Salvar acabou sendo uma experiência bem positiva. É um filme de alien que usa vários clichês, mas usa bem e consegue inovar bastante em cima deles. É um filme bem criativo e mais um que pode virar um clássico desse subgênero no futuro. A categoria que a gente coloca ele é muito bom. Eu gosto muito de Paul Alien Fugitivo. Eu fico revoltada que você nunca viu Paul Alien Fugitivo. Nunca vi. Esse filme é o Paul Alien Fugitivo de Terror. E aí